RFM Café da Manhã Informação Privilegiada no Café da Manhã E a luta contra o coronavírus continua e muita gente aos poucos retoma as suas atividades Nós também desejamos regressar ao estúdio e vai acontecer amanhã, e para nos falar em primeira mão do processo de desconfinamento da RFM, temos em direto via Skype, a secretária rumena do nosso diretor, António Mendes Olá Rania, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Café da Manhã Sintel, Sintel, Pedro Fernandes Sintel, por favor, Sintel Desculpe, Sintel Em português, Sintese Muito importante, em rádio muito importante, Sintese, todos os minutos importantes, minutos que Pedro perde com conversa de Chacha são minutos que a RFM pode vender a Nutribalance, por exemplo Portanto, despace, a RFM precisa de vender, vender, publicidade vender, vender o mais possível, vender, vender Ai, o mais possível mas o que, as contas da empresa estão mal? Não estou, não sei Rania não está aqui para fazer relatório de contas, Rania está aqui para trabalhar Eu sou a passar mensagem Doutor António Mendes disse que vender publicidade é importante porque ele quer ter Porsche antes dos 50 Desculpe Rania, desculpe Mas porquê essa meta específica dos 50, Rania? Porque, Duarte, porque Porsche, bom carro Isto é verdade Porsche, bom carro Bom carro traz mulheres Doutor António Mendes quer curtir antes dos 50 porque a partir dos 50 ninguém pode garantir performance excelente Doutor António Mendes grande estratégia pensar em todos os pormenores Epá, estou plenamente de acordo Bravo António, o meu plano é igual mas pode ser Mercedes fica aqui o recado gasta menos Olha, mas a Rania vinha-nos falar do plano de desconfinamento da RFM não era? Sinteu, Pedro Fernandes Sinteu tempo que você gasta perguntar pelo plano de desconfinamento é tempo que eu poderia usar para falar de plano de desconfinamento se está a perceber Bom, onde é que eu ia mesmo? Acho que era aí Talvez fosse falar do plano de desconfinamento Ah, sim Muito bem Muito bem Duarte, finalmente onze anos depois Duarte útil finalmente a administração tinha perdido esperança Muito bem Bom, plano de desconfinamento Pedro Fernandes Diga, diga, diga Já são agora oito e vinte e quatro mais ou menos portanto Pedro por volta de oito e meia era bom que Pedro estivesse no estúdio também Tem cinco minutos vá lavar os dentes porque hálito perigoso e despachar Então, mas agora se é muito repentino estou em casa como é que eu agora vou... Pronto, se Pedro não quer ir trabalhar eu digo para a doutora Mendes que para poder ligar a António Sala que António Sala volta, não há problema Já estou a ver autodores na rua António Sala de comeback vai ser bonito isso Próximo Duarte Duarte, Duarte Duarte atrasado Como assim atrasado? Duarte já devia estar na rádio era suposto ter voltado para o estúdio ontem Mas você só me está a dizer isso agora como é que é possível eu ter voltado ontem? Eu só sei agora Porque bons funcionários têm espírito de iniciativa Tudo bem se Duarte não quer eu peço a António Sala para trazer sobrinho dele ou assim Salvador Salvador é o próximo Diga, diga, Rania Doutor Mendes diz que Salvador está a fazer belíssimo trabalho e que se quiser António pode mandar entregar mais gomas na sua casa que é só pedir Ainda tenho Muito obrigado, Rania Mas dê um abraço a António que já tem que ser lá E pronto está feito o plano do desconfinamento todos sabem o que têm que fazer Mas espera aí, Rania não falou de mim quais são as minhas instruções para o desconfinamento? Quais instruções? Nenhumas você não desconfina não ouviu ordens do primeiro-ministro António Costa Pessoas de idade têm que ficar em casa Mariana Grupo de risco Segurança está primeiro Que idade que a Rania acha que eu tenho? Não estou Rania não está aqui para fazer perguntas Rania está aqui para trabalhar Informação Privilegiada no Café da Manhã